A gente tem, cara, uma questão muito premente nesse momento, que é a possível prisão do próprio Bolsonaro, tendo em vistas tudo o que vem sendo salientado, sobretudo esses últimos capítulos aí, e em tese, safata, a gente sabe que tem que existir uma certa isonomia, uma certa... As determinações jurídicas não podem estar atreladas à condição política da nação, em tese. Na prática, a gente sabe que isso é extremamente complicado, que sobretudo se você vai prender figuras públicas que foram chefes de Estado, isso tem um certo nível de complexidade, principalmente tentando evitar uma espécie de convulsão social. Gostaria que você fizesse uma análise nesse sentido. Como é que você sente esse momento? Você sente que a justiça está reunindo elementos que sejam sólidos o bastante para decretar a prisão do Bolsonaro em algum momento do segundo semestre desse ano? Te parece que isso não vai acontecer? Você sente que ele, eventualmente, é capaz de fugir? Eu sei que é extremamente difícil esse prognóstico que eu estou te pedindo, mas, enquanto um grande pensador da vida pública brasileira, eu gostaria que você fizesse uma reflexão acerca desse tema. Então, César, acho que depende muito das forças populares que vão estar envolvidas. O bolsonarismo é uma força muito forte atualmente. Não só eles quase ganharam a eleição, depois de tudo, de toda a catástrofe que o Brasil passou nos últimos quatro anos, foram 49% de eleitores. E esses 49%, a gente vê que tem um setor muito expressivo, ainda muito mobilizado, muito identificado, consolidado. Então, ou seja, é importante falar as coisas, acho, nesses termos, para a gente entender que esse tipo de problema a gente vai ter que lidar com ele durante anos. Não vai ser em uma, duas semanas que a gente vai conseguir resolver isso. É importante todo mundo estar preparado para isso, preparado para uma longa batalha. A pior maneira de você perder uma guerra é você não saber o tamanho das batalhas que você espera. Se você já está preparado, com a sua possibilidade, ela aumenta. Então, a gente acredita muito nisso, que, em última instância, falar realmente o que tem contra nós, é a primeira condição para a gente conseguir efetivamente lutar da maneira adequada. Então, eles têm força. Agora, é muito importante, por isso que a gente está insistindo muito nessas questões vinculadas à mobilização popular, que os setores, que são os setores contrários ao bolsonarismo no país, eles também se mobilizem, mobilizem da forma mais contundente possível. Porque, é claro, a gente quer a responsabilização integral de todos. E se essa responsabilização passar pela prisão do Bolsonaro, é que ela passa pela prisão do Bolsonaro. O que não pode é que a prisão dele sirva para esconder a estrutura por trás. Isso seria muito ruim. Muito ruim. Quer dizer que você personaliza a coisa, olha, você tem um nome, você tira o sujeito e continua toda aquela estrutura. Porque o Bolsonaro, ele era simplesmente a ponta de um iceberg. Se você quiser resolver o seu problema, você vai ter que encarar o iceberg. O iceberg, ele é composto pelas Forças Armadas, é composto pela Polícia Militar, ela é composto pelo setor financeiro empresarial brasileiro, pelo agronegócio. Ou seja, todo mundo tem conta a pagar nessa história. E eu diria, isso exige muito claramente ações que a gente precisa discutir. Um exemplo, entre tantos outros. Por exemplo, a gente viu nesses últimos meses como a Polícia Militar no Brasil não é uma Polícia de Estado. Aquilo é uma facção armada de um projeto político. Ponto final. Como se não bastasse a Polícia Militar ser responsável por chacinas e massacres administrativos periódicos, como forma normal de governo do país. Você vai submetendo as populações pobres a uma contínua jogo entre vida e morte como uma condição fundamental de exploração. Agora a gente percebe que eles também são a facção armada de um projeto político. E diga-se de passagem, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo. Na verdade, eu não conheço mais nenhum. Se eu estiver errado, que alguém me corrija. Onde, por exemplo, um funcionário público que tem uma arma na mão, que é um policial militar, pode ser candidato a deputado federal, a senador, a vereador. Isso não existe. Isso não existe. O funcionário público que tem... Dando a patente ainda durante a campanha. Dando a patente, é uma coisa completamente inacreditável. Esse funcionário não existe politicamente, senão ele não pode ter arma, senão ele não pode estar armado. Então, claro, isso obriga, para a defesa da democracia brasileira, a dissolução da polícia militar. A gente sabe que isso é um negócio que é feito semana que vem, entendeu? Mas é importante a gente estar discutindo isso, forçar essa discussão a aparecer. Porque não é só vocês ir tirando um coronel aqui, outro ali, que a estrutura vai mudar. Ela não vai mudar. É necessário uma refundação completa da estrutura das polícias. E isso é um tópico fundamental político hoje. Então, só para dizer... Vamos descascar essa pauta máxima. Eu acho que é importante descascar essa pauta máxima. O Bolsonaro é um clichê dentro do outro. Ele é um bode expiatório na sala. Ele é dois clichês ao mesmo tempo. Se a gente tirar o Bolsonaro, não resolve. Então, acho que uma função do manifesto coletivo é a gente chamar o programa máximo. O Vladimir fala de militarização da polícia, mas agora é uma lista minha, não foi tirada no coletivo. Mas que a gente pode fazer em duas frentes, de civilização das forças militares, por um lado, e de desmilitarização da vida civil social no Brasil, por outro. E a gente pode fazer uma lista grande. Então, sem se repetir, não apenas aposentar o alto escalão, como fez o Degolho, aliás, não só o Gustavo Petro. Não apenas demitir o Múcio, que é uma espécie de... é um híbrido de Thaís Oyama com o Rolando Lero. Ele é um porta... é um governo civil, né? Que é um articulador político, lá onde não deve haver articulação política. Nota que, assim, os militares vão apoiar o governo Lula ou não, é uma discussão parecida com a que teve do PSOL. Só que o PSOL é um partido, que legitimamente pode ter essa discussão. Pode ter corrente, pode ter... Militar não pode ter corrente, senão ele não tem hierarquia, né? O Lula pode passar em revista e retomar mediaticamente o comando das Forças Armadas, reformar os currículos das escolas militares, incluir mulheres e não brancos nas academias de oficiais com a política de cota semelhante à que tem nas universidades. Por que não? Por que a progressão dos militares é avaliada por eles mesmos e não, por exemplo, por bancas civis militares de progressão na carreira? Sobretudo, talvez, autorizando a passagem da tropa para o oficialato, que é um canal que hoje em dia não existe. Vamos revisar os contingentes, vamos discutir esse papo de guerra na selva. Que guerra na selva? Quem é que vai invadir a selva? Que objetivo estratégico mais nulo? Se alguém vai invadir, vai invadir São Paulo, certo? O papo de guerra na selva. Guerra na selva é uma guerra contra o povo da selva, não é uma guerra de defesa da soberania nacional. E eu acho que está na hora, agora que está se falando muito em conferências nacionais, né? Parece que o Lula vai relançar um ciclo de conferências nacionais. Uma conferência nacional pela reforma militar. E vamos colocar essa expressão na boca do povo. Por outro lado, você tem a desmilitarização da vida civil. Vamos lembrar de todas as formas que os militares interferem na vida civil. Reformar o artigo 142 da garantia de lei e ordem. E o 136, que é do estado de defesa, que é tão grave quanto. Extinguir o GSI, que é uma instituição militar. Refundar a ABIN. Fim do serviço militar obrigatório. Por que eu tenho que ir lá bater continência seis horas da manhã em triagem? Certo? Se eu sou do Rio de Janeiro. Desmilitarizar as polícias, criando guarda costeira, guarda de fronteira, civil. Desmilitarizar o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros que salva a vida das pessoas tem que estar na defesa civil. Não tem que ter porte de arma para fazer bico. Certo? Tem que ser bem pago e honrado. Passar o cadastro nacional de armas para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, fazer uma auditoria nos CACs. A gente aqui, brincando, eu listei 20 coisas, 20 medidas que brotam. Se você sentar agora e tentar fazer sua própria lista, você vai encontrar outras coisas que não estão aqui. Pergunta para o chat GPT. Quantas formas de ingerência militar na vida civil indevida a gente não experiencia? E talvez seja na hora da gente discutir. É, podemos discutir também coisas que parecem até piada, né? Como Marinha em Goiás e em Minas Gerais. Cara, e não tão engraçadas. Tipo, a Marinha afundar um porta-aviões que eles já compraram velho da França. Né? Compraram a sucata, não navegaram e o bagulho é cheio de amianto. Eles querem afundar isso no litoral brasileiro, sabe? Tem as piadas engraçadas e as não tão engraçadas. Não, é. E é onde poderia ter, né? Marinha deveria ter, talvez. Como no Rio de Janeiro, eles simplesmente não agiram e permitiram que a Bahia de Guanabara se transformasse num cemitério de navios. Sim. Nada, acho que você está colocando questões também muito importantes. Acho que tudo isso mostra uma coisa clara, que assim, a função das forças armadas brasileiras é defender a si mesmo. É defender a si mesmo, é defender os setores da elite brasileira que precisam efetivamente de um poder armado para conseguir se impor contra a população. Ou seja, a função das forças armadas é gerenciar uma guerra civil não declarada no Brasil. Então, ela nunca teve, desde a guerra do Paraguai, nunca teve outra função, a não ser na Segunda Guerra, quando mandou tropas para a Segunda Guerra na Europa. Mas fora isso, a gente percebe muito claramente, as forças armadas não são garantidoras da ordem nacional. Elas são um foco fundamental da desordem. Elas são um elemento constituinte da desordem. Então, é importante isso, o que o Henrique levantou, é fundamental, porque é importante, assim, colocar na pauta, a gente discutir, falar, olha, de fato, a primeira condição para que as coisas mudem é que as discussões ocorram. Se não tem discussão, não vai ter mudança.